Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai falar a respeito da linha Premium, a linha top de linha dos chumbos matador. Então fique com a gente até o final. Se inscreva no canal. 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 literalmente para expandir onde ele bate, ele cria uma expansão e ele continua perfurando além de ter uma expansão ele continua perfurando é um chumbo muito bom então, como eu sou enjoado eu sempre tenho o meu medidor de diâmetro eu tenho aqui minha balança eu tenho aqui também o copaquímetro e para vocês terem uma noção do chumbo matador o de 31 grains ele vai muito bem vai muito bem no cano normal ele entra bem apertadinho entra bem apertadinho mas vai embora vai embora mesmo, o alupamento é muito bom esse de 31 grains e no cano de slug ele vai perfeito ele entra massivo você pode bater porque ele não cai então é um chumbo ideal para slug mesmo para cano de slug então fiquem com as medidas, fiquem com as fotos espero que gostem desse vídeo é um pequeno vídeo institucional dos chumbos vamos dizer assim só tem todos os chumbos aqui da linha prêmio deles a linha top não é a linha pop de popular é a linha top de top mesmo então vocês vão ver aqui no pequeno vídeo de eu medindo todos pesando todos os chumbos e a vantagem dos chumbos matador é a qualidade de produção é a qualidade do controle você pode medir todos os chumbos você pode pesar todos os chumbos você pode fazer o que você quiser você não acha defeito nos chumbos matador da linha top todos eles são iguaizinhos um igual ao outro do jeito que chegou você literalmente tira da embalagem e pode atirar não precisa ficar preocupado com seleção nenhuma e manda bala bons tiros para vocês muito obrigado espero que gostem do vídeo 37.3 29.2 5.55 5.54 5.55 5.54 12.1 10.1 36.6 36.6 29.5 5.54 5.53 5.53 5.52 5.52 5.52 5.52 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 11.5 9.8 10.8 11.8 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 15.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.13 16.8 16.15 16.13 Amém. Dez ponto nove. Nove ponto sete. Sete ponto quatro. Chumbos ponta louca. Nove ponto sete.